Os agentes do 13º distrito continuam investigando o roubo que foi cometido no conjunto João Emílio Falcão, localizado na zona sul de Teresina. Tudo aconteceu da seguinte maneira. Os estudantes estavam conversando na porta do apartamento quando foram surpreendidos por um assaltante. Ele estava em uma motocicleta e, armado com um revólver calibre .38, anunciou o assalto. Ele ameaçou de morte as vítimas caso elas não entregassem os celulares. Este estudante universitário lamentou o roubo do celular dele, que custa R$ 2.500. Ele desceu da moto, já puxando a arma e abordando todo mundo, pedindo o celular. A reação de medo, reação de entregar logo o celular. Era uma arma de um .38, eu acho que era um .38, não sou muito conhecedor, mas eu acho que era um .38. A outra vítima é uma jovem universitária, que também teve o revólver apontado para a cabeça dela. Pediu para eu tirar a biometria e, como eu tinha acabado de comprar o celular e estava muito nervosa, eu não estava conseguindo. Ele ameaçou atirar, caso eu não conseguisse. Pediu um papel para anotar a senha, que ele notou que estava começando a aparecer, a vizinhança estava começando a aparecer e saiu do local. Percebendo a ação criminosa, um morador conseguiu fotografar o assaltante no momento do crime. A imagem já está com a polícia civil. Está tendo todo dia, e nós estamos coibindo. Ontem foi as meninas aí, os estudantes, né? Na hora que elas foram assaltadas, elas vieram aqui na delegacia, me relataram, me mostraram foto do cara. E nós entramos, fizemos uma ligação para a Paulinta e a Paulinta nos cedeu todas as informações. Nós somos a Nazária, de Nazária, nós chamamos a Teresina, porque o dono da moto mora em Nazária, mas tirou a moto em nome do rapaz de Nazária e nós chamamos para a Teresina, porque o rapaz que empresta a moto é do Promorá.